Bom dia, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite e tenham um ótimo domingo. Hoje vou reagir a Eurovision, onde saiu as músicas de Espanha, Noruega e Malcom. Então, de Espanha, a este grupo, vou-vos mostrar aqui, com licença, a este grupo nebulosa, um zorra, vamos ouvir e dizer a minha opinião, e falar da minha opinião. Eu vou só ir a um pouquinho, olha, parei um bocadinho, eu vou parar aqui. E aumentar. Agora, para entrar em... A dança. É só. A dança. E digamos, eu vou. Então Assim que tá me ouvindo, hein? Assim, peço desculpa Assim, peço desculpa Assim, peço desculpa Assim, peço desculpa É muito bonita 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 Agora é ela a dançar, a música é bonita, mas o hipo de performance Os europeus vão gostar, mas a música é muito bonita, gostei mesmo de ouvir a ação da Noruega e é inacreditável, Sara Boni, Boni sim, não há pressão, perdão, perdão, isto aqui, já pode acabar, uau, inacreditável, vou impor o ação, o like na ação. Desculpe lá, desculpe lá, eu parei de gravar, mas ai, ação era esta, nós já vamos ouvir, Sara Boni sim, lobo, e deste ano, desculpe, eu o apaguei sem parede, deste ano de Malta, é incrível, é um tipo de música igual a da Espanha de 2022, é aqui com essa música, a música de Malta diz que é cinco estrelas, mas o hipo de performance, o hipo de dança, não é o meu estilo, mas ir ao chapéu, porque é incrível, e a do ano passado, a ação do ano passado, do ano passado, era esta, a ação do ano passado, era esta, a ação do ano passado, a ação do ano passado, era esta, a a ação do ano passado, era a manta, era a dance musica, enganando, acho que eu, não me recordo, não gostava, não gostava, era ótimo, e esta também, por isso, esta, da Malta, deste ano, e a música do ano passado, eu vou pôr no mesmo, eu vou pôr no mesmo app, não há o que era, a igua, ou o que era, o hino, e o disco, vou pôr no mesmo app, porque falas são boas, esta era dance musica, e esta é a hipo de Espanha de 2022, mas a ação de Malta desse tipo de música a ação de Malta supera a ação de Espanha de 2022 perdonem a Espanha mas é a minha opinião ok Malta e agora vamos a ação da Noruega da Noruega e esta pessoal e eu pensei na língua demos eu acho que é a entrada na língua demos e peraí eu vou Noruega e vamos ouvi-la a ação não sei o que é isso é a dizer Malvi agora e anúncios pessoal e aí só um bocadinho a esta a esta hora diz assim e isto aí e então vamos lá a reagir a ação ai que pena a gente só ia ver eu vou vou e olha o instrumento parece-me assim é é e aí e aí e aí e aí e aí a a gente só ia ver eu vou e aí 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 produção eletrônica. O que é o que é o que é o que é o que é. E aí Eu vou ver-me só um bocadinho É uma ação diferente E vos digo uma coisa Não gosto nem de gosto Eu pensava que era só música Era hipo-musa célpica Eu adoro música célpica Mas as duas coisas E eu admiro isto Na Eurovisão Lai a ir com uma cereja no ope do bolo Porque a música em si não é má Não, não é má É boa É assim, estrelas Se me perguntar Eres capaz de ouvir este tipo de música? Duvido Mas talvez sim Não sei Mas como é que eu vou dizer? Mas gostei mesmo de ouvir Mesmo Eu me aplaudi por isto É um tipo de música E os europeus Eu acho Posso estar enganada Vão gostar muito Então por aí É a Noruega No passado a Noruega era Perdão A Noruega Era na última Espera aí Só um bocadinho pessoal A Noruega Ah Era a Mishandramel Wind of Ings Eu vou dizer uma coisa Na mão Eu disse O pãe Hava igual A I Da Noruega É a mesma coisa O pãe Hava igual A do ano passado Era incrível 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 E este ano A Mãe adquirirá o chapéu Parabéns Noruega Espero que gostassem Espero que gostassem Comentem aí em baixo Espero que gostassem Comentem aí em baixo Dêem lá o like Comentem Dêem lá o like Por favor Comentem Dêem lá o like Por favor Para os policiais Não se enregam lá no sininho Ok Beijinhos até ao próximo Beijinhos Beijinhos